E agora a gente vai mais uma entrevista, né? Vamos falar sobre a queda na produção industrial. A produção industrial brasileira encerrou 2020 com um tombo de 4,5%. Aponta os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esse foi o segundo ano de recuo da indústria nacional em 2019. Ela havia recuado 1,1%, sendo o pior resultado desde 2016. De acordo com o IBGE, o recuo na produção se espalhou por todos os setores industrial do país. A produção automotiva foi a que mais impactou no resultado geral. Sim, e sobre esse assunto, vamos conversar agora com o economista Fábio Tadeu Araújo. Boa tarde, Fábio. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alessia. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Fábio. E a todo mundo que está nos acompanhando. Boa tarde. Fábio, de acordo com o IBGE, a produção industrial brasileira registrou queda de 4,5% no ano de 2020. Qual o impacto que essa baixa tem na economia do país? Bom, embora a indústria hoje represente menos de 20% do nosso PIB, e ela vem perdendo participação ao longo dos últimos 30 anos, ela ainda acaba sendo um direcionador do movimento geral da economia. Veja, inclusive, que o PIB ainda não saiu, mas deve ter uma queda muito próxima dos resultados da produção industrial. E eu acho que o principal efeito negativo para a economia é que, na média, a indústria é o setor que melhor remunera. Os empregos pagam mais na indústria. Então, na medida em que ela está mais negativa que os outros setores, ela gera mais perda de renda do que o serviço ou o comércio, por exemplo. E qual que é a importância, Fábio, da indústria automotiva aí nesse contexto todo? Porque ela também teve grande contribuição para isso, não teve? Sem dúvida, em especial no estado de São Paulo, a indústria automotiva tem uma importância dupla. Não apenas porque são muitas indústrias com muitos fornecedores, mas também porque a cadeia produtiva do setor industrial é muito longa. Você tem desde a empresa que produz parafuso, que produz chapas de aço, que produz vidros, borracha, pneu, ou seja, o conjunto de itens para fazer um carro é muito grande. Portanto, a conexão de uma indústria automotiva com os demais setores industriais é muito grande. E são setores que produzem internamente, dentro do Brasil. Por exemplo, a indústria de televisores também tem vários componentes, mas a maior parte deles é importado. Diferente da indústria automotiva, em que a maior parte dos componentes são nacionais, mais de 70% da produção de um veículo é feita dentro do Brasil, diferente da televisão, que é justamente o oposto. Cerca apenas de 30% é produzido aqui, é basicamente a montagem. Significa que a indústria automotiva indo mal, mais setores industriais irão mal, causando um efeito, um círculo vicioso de queda da indústria no Brasil. Mas aí, Fábio, pegando o gancho no que você está falando, eu fico ainda mais preocupado, porque os números que a gente divulgou aqui são os números de 2020. E a gente começou 2021 falando do fechamento da Ford, essa tradicional montadora automotiva. Ou seja, as perspectivas, então, para esse ano, em relação à produção industrial, são ainda piores? Eu acredito que elas não são piores, Fábio, porque o ano passado foi muito ruim, foi a maior queda, tanto do PIB quanto da indústria, na história do Brasil. São mais de 120 anos de pesquisa do PIB brasileiro que indicam que o ano passado foi o pior. Então, este ano é praticamente impossível ser pior que o ano passado. Mas, ao mesmo tempo, a sua perspectiva está correta e em que nós não podemos esperar uma melhoria acentuada da produção industrial. Então, embora nós possamos festejar que pior não ficará, a recuperação, possivelmente, estará aquém do necessário. Em especial porque o mercado interno está muito fraco e a exportação brasileira de automóveis, mesmo com o câmbio se desvalorizando, não está muito aquecida. Por quê? Porque outros países que importam automóveis brasileiros, em especial os latino-americanos, estão com a economia também muito fragilizada. Então, em outras crises internas, que o consumo brasileiro caía, como aconteceu em 2015, 16 e 17, nós podíamos compensar parte desta queda com a exportação. E agora está difícil, Fábio, essa compensação, porque a Argentina, por exemplo, que é um grande consumidor de carros brasileiros, o Uruguai, a Colômbia, estão em grande recessão, inclusive uma recessão maior do que a brasileira. Ou seja, não temos muito para onde correr nesse momento. Por isso que o ano será um pouco melhor do que ano passado, mas ainda estaremos longe do ideal. Fábio, outra coisa que me chamou a atenção é que você falou que hoje a indústria não tem a importância que ela tinha antigamente para a economia. Ela continua sendo importante, mas ela não tem tanta importância assim como era no passado. Isso porque o setor de serviços está ganhando mais força. É isso, Fábio? E uma outra preocupação que eu tenho é se a gente sai do macro para falar um pouco do micro de uma forma mais específica de um município. E esse município não tem indústria ou não tem nenhuma indústria forte, normalmente esse município, às vezes, é um município com dificuldades econômicas ali. Nós sermos um país onde a indústria perde tanto a força ao longo dos anos, não é perigoso para o futuro? Sem dúvida, Fábio. Veja, o que você comentou, a tua análise é bem correta. Ele perde dinamismo para o setor de serviços e esse é um fenômeno mundial. O que acontece é que a perda no Brasil da participação da indústria no PIB foi maior do que em países comparáveis. Por que o mundo inteiro, com exceção talvez da Alemanha e da China, não vê uma perda significativa desculpa, vê uma perda significativa da indústria para o serviço? Por uma questão tecnológica. A grande evolução tecnológica faz com que essa fábrica, por exemplo, da Ford que você comentou que está saindo e que agora tem, você tinha cerca de 4 mil funcionários diretos, um pouco mais, um pouco menos do que isso. Há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, essa mesma fábrica chegou a ter mais do que 15 ou 20 mil funcionários. Ou seja, hoje nós utilizamos muito mais robôs, máquinas e equipamentos para produzir a mesma quantidade de bens e serviços em todo o segmento industrial no mundo inteiro. Então, é natural a perda de participação para o setor de serviços. Mas quando nós nos comparamos com outros países como Coreia do Sul, como a Alemanha que eu citei, como o México ou os próprios Estados Unidos, a perda de emprego e de relevância da indústria no Brasil foi maior. Isso se deve a dois fatores. Um, ao menor percentual de investimento em tecnologia no Brasil e também ao câmbio que durante todo o governo, praticamente Fernando Henrique, Lula, Dilma, depois Temer e agora Bolsonaro, em geral foi um câmbio mais valorizado. Nós estamos agora com o câmbio girando de R$ 5,50, R$ 5,60 por dólar. Mas se nós compararmos com a inflação, o câmbio hoje, trazendo lá para o ano de 2002, que foi o câmbio mais desvalorizado desde o real, aconteceu no final de 2002, 18 anos atrás, quase 20 anos atrás, Fábio, seria o equivalente a hoje, arredondando a R$ 10,00, R$ 1,00 a R$ 10,00. Então, nós ainda estamos historicamente em um período desvalorizado, significa, portanto, que nós somos, em geral, menos competitivos. E por que isso é ruim? Porque a indústria onde mais nós geramos ciência, tecnologia, produtividade e, portanto, aonde estão os melhores empregos. E emprego gera renda, e renda gera consumo, gerando um círculo virtuoso para a economia. Então, quando nós enxergarmos o que pode acontecer com o Brasil no futuro, Fábio, é sim preocupante essa perda da relevância da indústria de uma maneira muito acelerada. Significa que os nossos jovens terão menos oportunidades de empregos com qualificação. Fábio, quando a gente fala em queda brusca em 2020, qual a contribuição que você acha que a pandemia teve aí nessa queda, nesse rombo? Ela é majoritária, eu diria, inclusive, ao redor de 90% do resultado da indústria no ano passado decorre da pandemia. E a pandemia tem um resultado duplo, porque ela não teve apenas a queda da economia como um todo, e, portanto, menos pessoas com dinheiro comprando bens industriais. Aconteceu também um desarranjo da cadeia de produção. Vamos pegar o exemplo automotivo, que foi falado várias vezes aqui. Eventualmente, como as fábricas do estado de São Paulo compram de fábricas do estado de São Paulo os seus insumos, as suas matérias-primas, mas compram parte da produção da China, às vezes um vidro de Santa Catarina, um pneu de Manaus, ou seja, as fábricas que vendem as partes do carro estão espalhadas pelo mundo. Como a pandemia não aconteceu simultaneamente no mundo inteiro, eventualmente, faltou a fábrica lá de pneu de Manaus estar aberta. Então, a indústria, a Ford, que agora vai fechar, mas ainda está aberta, a General Motors, a Volkswagen, a Toyota, as demais empresas que produzem carros no estado de São Paulo conseguiam comprar o vidro de Santa Catarina, o parafuso e a placa de aço no estado de São Paulo, mas não conseguiam comprar o pneu e não conseguiam, portanto, produzir o carro. Então, houve um desarranjo do que nós chamamos de cadeia produtiva. E esses desarranjos fez com que elas permanecessem fechadas ou com uma baixa produção por muito tempo ao longo de 2020, afetando mais que proporcionalmente a queda do consumo. É por isso que o comércio não caiu tanto quanto a indústria. No comércio, nós devemos ter uma queda pela metade do que foi a queda da indústria. Mesmo os serviços que foram muito impactados também sofreram menos do que a indústria, porque houve, além da perda de renda e, portanto, das vendas industriais, houve esse desarranjo da cadeia de produção ao longo de todo o Brasil. E qual que seria a contribuição nesse setor industrial para a economia brasileira em geral? A contribuição é que ele gera, basicamente, emprego e na medida que ele gera renda. mas também existiu não apenas um impacto direto sobre a economia, mas sobre a vida das pessoas. Por exemplo, houve momentos no passado que quase faltou arroz. As pessoas que estão procurando eletrodomésticos, em especial geladeira, fogão, micro-ondas, estão tendo dificuldade na compra de vários produtos, porque na medida em que a indústria ficou fechada e as pessoas passaram a ficar muito tempo em casa, Lilian, elas quiseram comprar novos produtos. Inclusive, muitos quebraram, passaram a ser usados mais e, dessa maneira, estragaram, quebraram e as pessoas precisaram repor. Só que elas não tinham a disposição para repor. Foi, por exemplo, muito comum que na Black Friday do ano passado, do final de novembro, várias categorias de produtos, em especial artigos ligados ao lar, como eletrodomésticos, sofás, camas, todo o setor de mobiliário, de móveis e decoração, não conseguia vender o famoso desconto especial do último item da loja. Você frequentava e ia tentar comprar um sofá numa loja de móveis e, em geral, na Black Friday, o maior desconto era para aquele item que ele queria vender, para trazer uma nova coleção. Só que ele falava não posso vender porque eu vou ficar sem mostruário na loja, vai levar três meses para chegar o novo sofá ou a nova cama ou a nova geladeira, então não vou vender com desconto. Ou seja, a própria Black Friday passou por descontos em poucos itens ou menos itens comparados a Black Friday de 2019. Faltou o produto. Então, além dos aspectos de perda de emprego, de perda de renda, houve essa dificuldade do brasileiro, do paulista, do paulistano em buscar uma série de produtos que não estavam lá disponíveis. Isso dificultou a vida, o dia a dia da vida das pessoas em todo o Brasil. Fábio Tadeu, Araújo, economista, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe. Obrigado, Fábio, Lilian, contem sempre comigo, um ótimo dia para vocês. Obrigada. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde para você também, né?